Sabe aquele caso, daquele galpão, aquele depósito, que primeiro falaram, olha, bandidos entraram e levaram pelo menos 15 caminhonetes. Depois, a coisa não era bem assim, né? A empresa que locava veículos para a Secretaria de Segurança Pública tinha um outro galpão. E o Fred agora está acompanhando mais veículos foram recuperados, Fred. Boa tarde pra você. Boa tarde, Oloares. Boa tarde pra você que nos acompanha exatamente. Mais dois veículos foram recuperados, ainda faltam cinco veículos a serem encontrados. Mas o trabalho da polícia, Oloares, não para um minuto sequer. A polícia está fazendo trabalho em campo, indo atrás, buscando informações para poder localizar todos esses veículos. Nós estamos agora aqui no sétimo batalhão da Polícia Militar, justamente para falar com o capitão Marques Neto, para trazer essa informação, né? Ô, capitão, boa tarde. Onde esses veículos estavam? A polícia conseguiu localizar alguém? Os carros estavam abandonados? Boa tarde. Boa tarde. Então, logo, a Polícia Militar, ela teve a notícia do furto ocorrido na região do Noroeste, dos veículos, das caminhonetes aí, em torno de 19. Já iniciamos o trabalho pela busca atrás dessas caminhonetes, né? No mesmo dia, foram recuperados quatro veículos, sendo três pela Polícia Militar e um pela Polícia Civil. E a própria empresa localizou em outros galpões delas outros nove veículos. A polícia continuou atrás e, na data de ontem, localizamos essas duas caminhonetes abandonadas na região do Jardim Itaipu. Elas estavam, provavelmente, aguardando alguém buscá-las. Mas foi realizada a apreensão das duas e estamos aguardando aí as outras cinco. Só faltam cinco. Capitão, agora chama a atenção um detalhe, porque essas duas caminhonetes, elas estavam próximas, elas não estavam ali em locais distantes, né? Isso. Na verdade, estavam no mesmo local. Uma residência lá no Jardim Itaipu, a residência abandonada. A gente achou estranha, até porque a grade, ela facilitava a visão de quem vinha de fora, mas as duas estavam juntas. Agora, capitão, a polícia, naturalmente, como eu disse no início, está tentando aí, continuando com essas investigações, para tentar localizar. O que a polícia tem até agora, de quem teria cometido, de como esse crime teria acontecido? Até porque a gente percebe que as caminhonetes recuperadas, elas estavam em locais distintos. Essas duas, por exemplo, lá no Itaipu, mas as outras estavam em outros pontos. Isso. O modus operandi, a gente não sabe precisar, contudo, foram várias pessoas, né? E nem todos os veículos foram para a mesma região, até mesmo porque facilitaria a visualização delas e a busca e a abordagem pela polícia, né? Então, provavelmente, eles tão logo fizeram cometer um furto, já se dividiram para dificultar a atuação. Capitão, por enquanto, pelo menos nessas duas caminhonetes, ninguém preso, mas o trabalho da polícia não para, e possivelmente, nos próximos dias, a gente pode ter uma resposta para a sociedade. Com certeza. As duas foram apreendidas, não tivemos nenhum preso, contudo, o trabalho aí de identificação dos autores e até mesmo dos condutores dessas caminhonetes já está sendo realizada. A polícia técnica científica, a polícia civil fazendo a investigação e a técnica científica na coleta de material probatório. Com certeza, em breve, recuperaremos todas. Oloares, obrigado, capitão. As caminhonetes foram encaminhadas para a delegacia de furtos e roubos de veículos. A polícia não para de trabalhar. É importante a gente deixar claro aqui para a sociedade que uma força-tarefa foi montada a partir do dia 12, quando o crime aconteceu, onde se juntam várias forças de segurança, tentando montar esse grande quebra-cabeça e identificar quem são esses criminosos e qual era a intenção final. Até porque se trata de um furto realmente de um volume muito grande. Nós estamos falando de 19 caminhonetes, caminhonetes de valores muito altos, que foram furtados assim, na maior cara de pau, na maior tranquilidade, porque eles acreditavam, os criminosos, que não seriam pegos. E agora a polícia continua atrás dessas cinco caminhonetes que ainda precisam ser encontradas. Oloares. É, e o que chama atenção nesse caso, Fred, é assim. Pelo jeito, né, eram vários bandidos, cada bandido seguiu uma direção diferente da cidade. É um caso que precisa ser investigado até para saber quem é que está por trás e quem coordenou toda essa história aí. Obrigado, Fred. Obrigado aí. Viu? Obrigado.